salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar mexendo com arduino com o i2c vamos estar mexendo com um display de sete segmentos utilizando o ci pcf 8574 a gente já fez o vídeo dele fizemos um contador binário agora a gente vai controlar um display de sete segmentos é uma coisa bem fácil deixa eu colocar um aqui fazer as ligações do clock do sda vamos aqui para o script é só isso por enquanto vamos estar incluindo duas bibliotecas o i.h e o timeron.h o timeron eu vou utilizar no próximo tutorial já vou deixar aqui eu quero fazer um joguinho e eu vou utilizar esse display belezinha pedido de um dos inscritos a gente já ia adiantando beleza vamos criar uma função para poder estar enviando os dados a gente já fez isso aqui no outro tutorial só vou declarar aqui copiar e colar para mais rápido beleza write data recebe dois bytes como parâmetro vai ser o número e o número e o dispositivo chocolate aqui embaixo vai receber o valor o endereço do dispositivo e é isso aí enviar o valor para o nosso seis bacana eu vou chamar a função aqui enviar um valor para a gente fazer um teste aqui é o nome o endereço do primeiro sei é o 20 20 hexadecimal são duas vezes 16 se eu quiser colocar direto eu coloco 32 brasil é a mesma coisa aqui em cima eu vou declarar a nossa variável num colocar um valor qualquer aqui o número 2 vai acender o segundo led o segundo bit vamos salvar o código aqui no nosso arduino simulado vamos salvar o código aqui no nosso arduino simulado e fazer um teste joia joia acendeu ali o segundo bit beleza isso aqui a gente já tinha feito né só para gente adiantar como os valores vão estar indo na ordem binária e os set segmentos ele tem a sua configuração própria a gente vai ter que decodificar isso deixa eu pegar um display aqui de set segmentos vou pegar esse na cor azul lembrando que o catodo comum que vai no negativo a gente olha o pininho que tá indo para baixo significa que é negativo acho que é uma coincidência bom eu aprendi o jeito de fazer as ligações mais rápida é só encostar aqui e dar uma arrastada para ver se os pinos ligaram mesmo às vezes eles não ligam belezinha aqui tá tudo ligado vou colocar o terra e é isso aí se eu executar agora ele vai ficar trocando valores ali beleza beleza vamos botar ordem aí na casa eu vou criar uma função para gente fazer essa conversão vou chamar de count nosso contador ele vai receber o valor que eu vou enviar que vai ser o número do tipo inteiro nesse caso vou chamar a função aqui no loop o tempo todo enviar o enviar o número que é o número 2 ali por enquanto e vamos criar a função aqui count recebe número eu já vou declarar uma conversão de tipo inteiro chamar de dígito dgt ela vai receber o nosso número e vai separar as dezenas das unidades para isso eu só coloco nosso operador de restos de divisão por 10 então ele vai pegar o que sobrar da dezena no caso são as unidades belezinha vamos jogar isso aqui dentro de um suíte para a gente poder fazer a conversão eu vou estar recebendo o dígito se for unidade caso seja zero o dígito eu vou converter ele para um binário que exibe o número no display eu já peguei o número aqui do zero é o 63 belezinha finaliza aqui com um break já encontrei o que eu queria vamos abrir a calculadora para a gente ver como isso fica em binário 63 eu vou estar tem um zero a mais ali né primeiro zero é o último segmento que é a barrinha então todos os leds vão acender menos a barrinha aí a gente vai ter o número zero belezinha deixa eu mudar aqui para zero e vamos fazer um teste assim eu tenho que chamar a função né write data eu vou estar enviando o meu dígito que vai exibir o segmento zero e o endereço do nosso CI o endereço é 32 beleza colocar em decimal mesmo duas vezes 16 joia tudo certo vamos testar para ver bom aqui ele vai exibir todos os leds menos o do meio né aqui no código vamos testar para ver joia joia apareceu ali o zero bacana né bom agora eu vou fazer um contador vou colocar um número mais mais colocar um delayzinho para dar um tempo de meio segundo a cada dígito e vamos fazer mais um caso fazer logo dois caso seja um eu vou exibir aqui deixa eu pegar aqui na calculadora 0 1 1 0 o A ele vai ignorar então vai ser o B e o C joinha é justo os dois segmentos que vão fazer o número 1 que é o número 6 vamos testar para a gente ver joia joia só que ele está contando né mostrou 0 mostrou 1 vou colocar mais dois aqui número 2 colocar o 91 que eu já tirei antes e o 3 que é o 79 belezinha vamos testar acho que o pessoal já entendeu 0 1 2 3 bacana faltam os demais eu vou colocar todos agora para a gente ganhar tempo belezinha de 0 a 9 vamos ter todos os números no primeiro dígito vamos testar agora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 0 beleza ele continua contando e vai ignorar a dezena no caso do nosso operador resta de divisão bacana eu vou colocar mais um display vamos fazer com dois eu vou precisar dos dois um para unidade o outro para dezena aqui é tranquilo né vou colocar mais um CI pcf 8574 vou inverter o display para ele não ficar ao contrário bacana bom agora a gente vai ligar as linhas do I2C são só duas linhas sda scl é o clock bacana a gente também tem que pôr o endereço para os nossos 6 o primeiro agora eu vou colocar no endereço 4 é só pôr o A2 em positivo e o seguinte eu vou colocar o número 5 é o mesmo 4 só que eu coloco mais 1 beleza aqui a gente tem o 4 e o 5 joia vamos trocar aqui o endereço está no 0 eu adiciono mais 4 vai dar 36 e eu tenho o endereço do meu primeiro display no caso aqui é o segundo né vamos testar para ver ó funcionando do mesmo jeito agora vamos adicionar um e eu pego o endereço do outro display ok vou testar para ver joia joia simples simples bacana bom agora a gente vai pegar as dezenas unidades e dezenas o D quando o D for 0 é a unidade quando for 1 é a dezena então vou colocar tudo dentro de um laço pode ser o laço do for while o que eu quiser aí vou fazer o do while dessa vez é muito raro a gente usar ele então vamos usar agora vou colocar todo o switch dentro vou colocar a chamada da função também belezinha eu quero que ele conte duas vezes o primeiro ele vai exibir as unidades já está exibindo e o segundo eu vou fazer uma divisão do valor por 10 o primeiro é o resto da divisão por 10 esse aqui é a divisão por 10 então eu vou ter as dezenas vou ter 10 20 30 e assim por diante belezinha agora eu tenho que mandar ele fazer tudo de novo colocar o D mais mais vai estar contando se caso o D for menor ou igual a 1 ele fica dentro do laço então ele vai virar 1 vai subir vai contar de novo e vai sair então ele vai mostrar as unidades e depois vai mostrar as dezenas quando o D for 1 eu vou aumentar 1 o meu endereço endereço 37 ele mostra o display depois mostra o outro display vamos testar para a gente ver simples assim 1 2 beleza está contando as unidades pulou para as dezenas joia joia né simples eu posso fazer com 6 só utilizando a multiplexação mas o proteus fica piscando fica feio e eu quero fazer um joguinho quero que fique bem legal belezinha pessoal quiser só fazer a multiplexação aí que o arduino roda normal sem problema nenhum só o proteus aqui que dá esse atraso bacana aprendemos aí a mexer com esses dígitos a próxima parte que vai ser já o jogo eu vou utilizar mais 4 ci's e vou controlar leds vai ser o joguinho pop the look beleza deixa eu pegar uns leds aqui vou fazer um pouquinho diferente é claro né lá é um arcade uma tela de vídeo aqui a gente vai fazer com leds mas a lógica é a mesma deixa eu colocar já o projeto todo simples né só colocar os leds e ligar nas portas do 6 aqui o 6 só tem dois fios que é i2c só o clock o sda nada mais fácil beleza nossos displays ali para mostrar os créditos e a dificuldade e aqui os endereços o primeiro é o endereço 0 o segundo é o 1 o endereço 2 o 3 lá em cima no display o 4 e por último o endereço 5 belezinha nós vamos controlar todos os 6 controlar os leds e os displays joia joia bom espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima no próximo vídeo aí a gente vai começar a fazer esse jogo nós já estamos começando isso aqui é para a gente ganhar tempo valeu galera falou tchau tchau